Se o senhor levar, eu nunca mais quis ver Dona Paula na minha vida. E cada vez que eu via ela, eu lembrava o meu Fabiola. Ai, 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 ai. É, esta gente fez o senhor sofrer muito, não é? Muito. Foi terrível, senhor, foi terrível, muito terrível. A mesma coisa que senti de novo a dor de separação. O senhor fez muito mal, muito mal quando deixou a Lalesca nas mãos de Dona Paula. Como assim? Como assim? O senhor não falou nada, não disse nada, não reclamou, entregou de mão beijada. O que o senhor queria que eu fizesse? Como? Jogasse duro, duro com ela. Essa mulher, o senhor sofreu toda a sua vida. O senhor queria jogar duro. Mas ela não foi a única culpada, não? Tem as pais dela, também tinha culpa. Então, mas o pai dela tem culpa, mas ela tem grande culpa também. Por que deixar? Então, o menino nas mãos de Dona Paula. O senhor não sabe o que você está falando. O senhor não sabe nada, senhor. E eu? Isso é muito mais complicado que jogo duro com Dona Paula. Não, jogo duro com Dona Paula. Eu não sei nada, não é? Eu não sei. O senhor sabe, não é? A Dona Paula também sabe. Irina, eu te chamei aqui porque eu acho que nós podemos ajudar o Lucas. E ele quer ajuda? Ele não está em condições de saber se quer ou não ajuda. Eu acho que ele está se sentindo muito culpado pelo estádio de saúde da Cláudia, por tudo que ela está passando. Para mim, ele está preocupado com o filho dele. Bom, seja lá o que for, eu acho que não pega bem ele ficar vagando pelos corredores da clínica. Aí, para eu ser o que eu tenho como médico, é que ele está completamente fora de si. E eu acho que você pode ir lá comigo, né? Para quê? Para evitar que ele continue fazendo esse papel ridículo. Jorge, você tem certeza que isso é o melhor que nós temos a fazer? Claro, certeza absoluta. Posso contar com você, Irene? Pode, vamos lá. Irene? Eu trouxe a Irene aqui, na verdade, porque ela está sofrendo muito com essa situação toda. Eu disse que ia te telefonar. É, mas acontece que ela estava muito preocupada com você. Ela veio te buscar. Vem, vamos conversar só nós dois. Isso, vamos lá conversar. Tem uma sala do doutor Fontana, aquele seu amigo, é aqui do lado. Eu não entendi por que você fez isso. Cara, eu quero dar uma força para o casal. Sua atitude chega a ser absurda, Jorge. Lúcia. Que na verdade eu quero ver todo mundo assim, feliz que nem a gente, junto. Jorge. Vem cá. Eu amo você. Eu amo você. Você ficou chateada porque eu vim, né? Eu estou tenso. Estou abalado com tudo o que está acontecendo. Você me disse que a Cláudia não tinha mais a menor importância para você. Eu nunca disse isso. Muito legal. Você disse que você não queria mais nada com a Cláudia. Que só o que importava era o teu filho. Irene, eu não queria ter essa conversa com você aqui. Mas eu não estou vendo de outro jeito. Eu não queria te enganar e nem fingir. Pode falar. A Cláudia. A Cláudia, para mim, ela é mais importante do que qualquer outra pessoa. Por que que você não me falou isso antes? Irene, me desculpa. Eu tentei. Eu tentei esquecer. Eu tentei te amar. Eu tentei tudo que foi racional. Mas não deu. Eu queria te magoar. Me desculpa, Irene, mas acabou.